Oi, oi o trem! É o trem do metrô de Teresina, chegando na estação do Dirceu como todos os dias. Mas peraí, não é como todos os dias não. Teve distribuição de pé de moleque, cocada, pipoca e o sorriso de jovens estudantes dançando pelos vagões, as bandeirinhas coloridas dão bandeira e o motivo da festa todo mundo já sabe. São os alunos do quinto bloco do curso de turismo da UESP de Teresina que mais uma vez, esbanjando simpatia, mostram cultura e lazer na ida e na volta da viagem. Esta é a sétima edição do Forró Tour, que esse ano faz uma homenagem a Lampião e Maria Bonita. Muita animação, com direito a zabumba, triângulo, sanfona e, é claro, muita dança. O Forró Tour, além de ser um evento animado, grandioso, tem o intuito de agregar, né? Agregar a população pioiense, que tem uma maneira atrativa diferente de chamar o forró. Forró nordestino, forró do Lampião, né? Convidados e simples viajantes caíram no forró e gostaram da ideia do tour animado pela cidade num dia comum. O que você está achando hoje desse forró? Você já tinha visto essa movimentação de forró aqui no letrô? Não, não, primeira vez. O que você achou dessa iniciativa dos estudantes? Ah, no chão de bambu, é como resgate de cultura, né? Precisamos bastante. Tem sempre a oí que o forró é bastante forte. Está bem interessante, eu adoro. É a primeira vez que a sua filha participa? É, que ela faz o quinto período de turismo na UESP. E aí, você, o convite valeu a pena? Valeu sim, muito bom. Você já tinha participado alguma vez? Não, não, é a primeira vez. É filho ou filha aqui? Filha, ela também está no quinto período de turismo na UESP. A população aqui é muito boa porque é um divertimento, uma descontração, né? Desde quando você participa do forró atua? É, desde um aninho. Dá para você dançar um pouquinho aí para a gente? Vamos lá. Olha, eu achei a Maria bonita aqui, de boca cheia. Estava comendo o quê? Bolo de macaxeira. Vocês têm um retorno, as pessoas falam com vocês, pedem outras ideias, outros tipos de atividade com o turismo? Na verdade, a gente não tem um retorno direto, mas a partir do momento que a gente tem contato com a população e pergunta o que eles acharam, eles sempre dão uma resposta positiva e sempre falam que a cada ano o projeto está sempre melhorando e é esse realmente o nosso objetivo. A ideia de uma das professoras ganhou força durante os anos e o calendário da cidade. Os alunos fazem vaquinha, pedem apoio e garantem os brindes e comidas típicas, além de lazer e incentivo ao turismo de uma forma bem prazerosa. É um modo de mostrar a nossa cidade através do metrô, né? Que é outra linha de transporte. E de mostrar a nossa cultura, que é o forró, que é a quadrilha. Então é muito gratificante pra nós estar aqui. Esse curso já está no quinto período e essa disciplina tem como prática esse evento, que já acontece há sete anos e está incluso no calendário da disciplina e do curso de turismo. O que você destaca, você que é a idealizadora dessa atividade, o que você destaca nessa prática? O que eles ganham com essa prática? Mostrando a importância do curso de turismo, que é levar também o lazer e o entendimento pras pessoas e também aproveitando um transporte público do nosso estado, que também é uma forma de preservar e mostrar que a cultura pode ser levada pra qualquer lugar, tanto o lazer quanto a cultura, leva dentro do metrô. O que você destaca, leva dentro do metrô.